As investigações que levaram à desarticulação de uma quadrilha especializada em fraudes na compra e venda de ingressos de eventos esportivos e culturais tiveram início a partir de uma reclamação feita pela diretoria do Flamengo. De acordo com a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, que apurou o caso juntamente com o Juizado Especial do Torcedor, o Clube Rubro Negro constatou prejuízo financeiro com a venda de ingressos para os jogos e, por isso, desconfiou da existência da fraude. Na operação deflagrada hoje, batizada de Jogo Duro, foram presos no Rio de Janeiro Fabiano Fonseca Baiense, Marcos Renan da Silva e Hugo Luiz Ribeiro. Os três atuavam, segundo a polícia, como cambistas.